Essa é a realidade dura do nosso gueto Beco escuro na casa KS, chugrego da esquina Upabana Moneigo acordo cedo e eu vou sempre na luta Porque Deus ajuda quem sempre cedo madruga Mas aqui a nossa realidade é muito dura Nós crescemos no meio da ditadura Quando irmão te dá um pão com uma mão Mas com outra te espeta a faca do coração A juventude aqui tá perdida e sem noção Quando puto de 15 anos já mata um vagão Ainda entra nas ruelas a tirar a mão Eles dizem já não têm solução Porque não estudaram por falta de condições Essa é a triste realidade da nossa nação Criança em fase da adolescência perde a inocência Muitos cedos já se metem em prostituição Pedofonia aqui é crime só na constituição Isso me causa muita dor e muita frustração Muitos cedos já se metem em 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 Muitos na luta, na batalha É sofrimento, mano, aqui nada nos calha Porque eu vejo muitos tão nessa luta A vida não nos ajuda, ninguém nos apoia Jogo e descendente, sem futuro, são formado Muitos tão na luta, mano, aqui tá tudo duro Por isso eu peço a Deus que abençoe A minha pátria, a minha terra Sempre que eu penso, quase que eu lagrimo Porque eu vejo que os irmãos perderam o rumo Muitos se inclinaram nas drogas E outros são na prostituição Muitos esqueceram que tudo é feito de coração Na qual o vizinho deixou de ser família Onde o niga que anda contigo já não é teu pilha Porque muitos vão te julgar Poucos vão te estender a mão Quando tu tiver no chão Se levanta, acredita Porque eu sei que tu consegues Independentemente de qualquer batalha ou barreira Eu te digo, mano, vai em frente Eu te digo, mano, vai em frente Eu te digo, mano, vai em frente Muximau ame, mama Muximau ame, papa Muximau ame, yeah Muximau ame, mama Muximau ame, mama Muximau ame, mama Muximau ame, papa Muximau ame, yeah Muximau ame, mama Muximau ame, Muximau ame, mama 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 Muximau ame, mama